Problemas com frizz? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre 5 causas, 5 coisas que você está fazendo que pode causar o frizz. E aí gente, tudo bom? Bom gente, hoje eu vou falar sobre o tão temido frizz. Se você não sabe o que é, eu vou deixar aqui um vídeo explicando o que é o frizz. Mas se você já sabe, está sofrendo, calma gente. Primeiro que o frizz pode ser algo natural, mas além disso tem 5 coisas que você pode estar fazendo que pode estar causando esse efeito tão indesejável. E a primeira coisa gente, é a química, descoloração, coloração, alisamento, todas essas químicas elas agridem o fio. Elas tem o pH mais alto, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o pH do cabelo. E com isso gente, o pH mais alto abre a cutícula do fio. Consequentemente, além de estragar os fios, uma das causas é o frizz no cabelo. Ah, mas agora eu tenho que deixar de fazer química para poder não ter frizz. Calma, calma. Você não precisa deixar de fazer as suas químicas, mas os cuidados eles tem que ser redobrados, triplicados, dependendo do que você faz. Então gente, não é para evitar fazer química. Eu mesmo pinto o cabelo, faço coloração. É ter um cuidado agora redobrado, um cronograma capilar mais potente para ajudar a deixar o cabelo mais saudável e consequentemente minimizar o frizz. A segunda coisa gente, é a água quente. Principalmente eu sei gente, que no frio a gente sofre para lavar o cabelo, mas o ideal é a água morna, não é nem a água fria. O ideal é a água morna. Então quando for lavar o cabelo, nem que seja só o cabelo no chuveiro, não precisa. Depois você toma um banho mais quente, que também é errado. O corpo também não precisa de água quente, viu gente? Mas enfim, pelo menos o cabelo saudável. Então vai lá, lava o cabelo com água morna, que ajuda muito. Porque a água quente, gente, regaça o cabelo e consequentemente você vai ter muito frizz. E a terceira coisa gente, é o ressecamento. A água quente ajuda a ressecar o cabelo, mas os cabelos que são cacheados, que são ondulados, crespos, eles têm esse ressecamento já natural. Então isso causa o frizz, que é uma das coisas que faz o frizz ser natural em alguns cabelos. Mas gente, se você também faz a química, você lava com a água quente e ainda tem o ressecamento natural, você tá fazendo um combo pra ter frizz. Um combo. E a quarta causa gente, é a chapinha e o secador. Clássicos dos clássicos, né gente? Pois é, então quando for fazer, use o protetor térmico, gente, por favor. Não fique usando com o cabelo sujo. Tenha uma regularidade, ó, vou fazer uma vez por semana, pra não ficar fazendo todos os dias, porque isso danifica muito o cabelo, além de causar o frizz. E a quinta e última causa, gente, é o atrito do cabelo no travesseiro. Você vai lá dormir e tá lá, passando, relando o cabelo no travesseiro. Então faz com que as cutículas abrem e causem o frizz. Então gente, eu vou fazer um vídeo agora sobre cinco soluções para o frizz. São cinco soluções que eu testei e que, sim, podem ajudar muito. Foi uma forma que eu consegui controlar o meu frizz. Então se você quer saber, já ativa as notificações pra não perder. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha com sua amiga que tá fazendo coisa errada aí. Tá falando, ai, eu quero minimizar o frizz. Mas também tem que olhar as coisas que tá fazendo errado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.